Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o sol... São as eleições, indiscutivelmente, mais atípicas nas últimas duas décadas no Brasil. Por quê? Por causa da voracidade da crise. Inaugurado com o ajuste da presidente Dilma, aprofundado com a destituição da presidente e com a ascensão do governo liberal e corrupto de Michel Temer. Esses três eventos definem o cenário da crise em que nós decidimos a escolha do próximo presidente da República. emergiu, por necessidade concreta de todas as frações do capital, aquilo que denomina um ultraliberalismo. Utópico, uma utopia reacionária. Por isso mesmo, incapaz de ser comprovada nos fatos. E por isso mesmo, dificílima de ser batida nos argumentos. É preciso ter força social para enfrentá-lo. O processo eleitoral mostrou a ascensão para muitos inesperada desse ultraliberalismo de direita, ultraradical, e que revelou, por sua vez, as entranhas da classe dominante, sua submissão aos interesses dos Estados Unidos, em particular, plasmada na candidatura de Bolsonaro e do general Mourão, expoentes desse ultraliberalismo a serviço da segurança hemisférica dos Estados Unidos, a serviço da abertura total da economia e de transformar isso aqui numa grande economia exportadora, e a serviço de uma redefinição cultural em termos de valores que não dizem respeito ao povo brasileiro, mas que são dominantes. Os candidatos de vocação liberal, eles estão todos aí. Está aí o Amoedo, está aí Meirelles, está aí Mourão e Bolsonaro, estão aí, está aí Alckmin, todos eles, todos eles, basicamente, com o mesmo discurso, com o mesmo horizonte. E mostrou também a impotência do liberalismo de esquerda, plasmado nas candidaturas com alguma vocação ou com pretensões de expressar o sentimento popular, que são as candidaturas de Ciro Gomes e do ex-prefeito Haddad, que tudo indica que irá para o segundo turno com Bolsonaro, e a candidatura de Marina, que desapareceu, porque a gente não sabe rigorosamente, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista doutrinário, eu sei o que representa, mas do ponto de vista eleitoral, nós não sabemos qual é a definição de Marina, por isso ela se dissipou nessa campanha. E a candidatura de Guilherme Boulos, que é a candidatura do PSOL e do PCB, que só recentemente começa a se descolar, mas ainda muito sutilmente, do lulismo, do petismo, de tal maneira que não incidiu na campanha. É uma derrota para todos nós, para a esquerda em geral, para a saúde do sistema político. Então, a ascensão desse ultraliberalismo, nós precisamos entendê-lo, porque ele veio para ficar, a despeito do resultado eleitoral. Um, ele é uma consequência necessária do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Quer dizer, aqui no Brasil, o desenvolvimentismo acabou para sempre. Está decretado seu fim. A ofensiva desse ultraliberalismo, ela é, em primeiro lugar, um alinhamento completo do Brasil aos Estados Unidos. Em segundo lugar, ele é, decreta, o fim do orgulho burguês que presidiu o pensamento político, a ordem política, a política de Estado durante os últimos 30 anos. E é, por sua vez, não um raio divino que caiu sobre nossas cabeças. Ele é a consequência necessária do plano real que se estabeleceu em 1994 pelos tucanos, foi adotado pelo petismo e constituiu o sistema petucano, que produziu essa imensa pobreza, esse aprofundamento do Brasil numa posição subalterna, absolutamente adversa na divisão internacional do trabalho. não tem, portanto, não é um produto imediato só do ajuste nefasto feito por Dilma quando se elege no segundo mandato. Ele é produto desse amadurecimento das contradições, dos antagonismos, desde 1994, que finalmente exauriu sua força e sua capacidade de sedução. Esse ultraliberalismo, portanto, é o corolário necessário daquela proposta que apareceu sobre a forma de controle da inflação, de ordenar as finanças públicas, etc. O caráter parasitário desse ultraliberalismo, portanto, foi potencializado durante todos esses anos. O epicentro é a dívida pública. Constituiu um capitalismo rentístico, que nós estamos analisando e de maneira quase solitária, indicando como ele é perigoso para a sociedade brasileira e como ele requer formas autoritárias de Estado e de governo, que o liberalismo de esquerda é incapaz de entender e menos ainda de enfrentar, porque segue vendendo ilusões. Então, é claro que a televisão e o tempo de televisão não contou. É claro que uma quantidade imensa de partidos tendem a desaparecer da cena política nesse contexto, pelo menos o seu protagonismo. E isso se deve ao fato que o sistema político, presidido por Lula e FHC, ou por FHC e Lula, o que nós chamamos de sistema petucano, não goza de nenhuma legitimidade na sociedade. Esse cansaço social, esse asco que milhões de pessoas sentem pelo sistema, esse desprezo absoluto pelos políticos luminários da República, que caem em desgraça, nós estamos vendo agora que uma geração de políticos está queimado, desapareceu. Desapareceu, ora porque já não tem mais condições físicas como Fernando Henrique, ora porque está preso como Lula, ora porque caíram em desgraça nos tribunais, ora porque foram perseguidos pelas cortes. O caótico sistema político, que é alimentado pela dinâmica do rantismo, ele cumpre funções e liquidou uma geração de políticos e permitiu a um deputado do baixo clero, chamado baixo clero, que não era um dos luminários da República, tomar a dianteira com um discurso basicamente centrado em duas ou três questões. A primeira, a redução da política à moral e, portanto, a valorização suprema da corrupção como principal mal do país. Segundo, a adoção do liberalismo e o alinhamento completo com os Estados Unidos. E terceiro, a ideia cândida de que nesse deserto, nessa crise gigantesca, o empreendedorismo individual pode salvar as pessoas, mas que já tem amparo, inclusive, numa teologia da prosperidade. Essas são as três forças motrizes de Bolsonaro. Bolsonaro não está batendo na questão dos costumes. É um erro localizá-lo aí. A vitalidade de Bolsonaro, por seus eleitores, que envolve naturalmente o capital comercial, que quer essa abertura completa da economia. O latifúndio, que pensa em fazer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, em que nós vamos abandonar completamente o setor industrial em nome da abertura das exportações de minérios e produtos agrícolas. E a aristocracia financeira, chamemos assim, os banqueiros, que comandam a orquestra em qualquer situação. Então, as classes dominantes soldaram esse apelo, soldaram essa aliança. Segundo, as classes médias, que empobreceram, sejam proprietárias, a pequena burguesia proprietária ou a pequena burguesia salariada, ela sofre demais com essa crise. E vê se o padrão e suas possibilidades se rebaixarem. Como ela vive no privilégio, porque o país é de uma desigualdade abissal, ela parte por um ressentimento e ela é muito tocada por essa ideologia. Mas o pior é que amplos setores populares, dado a crise do sindicalismo, a visão parlamentar dominante nos partidos de esquerda, se somaram a essa ideologia. E consolidou um bloco que pode vencer as eleições, tem tudo para vencer as eleições, mas ainda temos o segundo turno, ainda há muita coisa para acontecer, mas que indiscutivelmente será uma força no governo ou poderosíssima na oposição a partir do ano que vem. Quer dizer, o drama está colocado, o cenário está colocado. E nós vamos precisar de um novo radicalismo de esquerda que é o único capaz de enfrentar. Ou seja, enfrentar esse sistema com a razão e com o amor, tal como definiu um badalado sociólogo das hostes petistas, é de uma ingenuidade completa. É preciso força material, lucidez política, intransigência no terreno da opinião, para poder enfrentar não só o período eleitoral, mas o conflito político que se avizinha, conflito de alta densidade. Para isso, nós vamos precisar abandonar uma visão parlamentar de política e voltar a ter força social. A televisão não contou, o horário eleitoral não contou nessas eleições. Por quê? Porque a manufaturação da opinião pública anterior já tinha se consolidado. Isso pode ser um alerta para os partidos, os partidos vão ter que se encontrar, eu falo os partidos de esquerda, os partidos que estão comprometidos com o futuro dos trabalhadores e da nação. Eles terão que se encontrar novamente com o povo, abandonar sua vocação parlamentar para ter uma vocação popular. Falar a linguagem, ter um diagnóstico orientado não pela conciliação de classe, mas pelo radicalismo de esquerda que o Brasil precisa criar, porque a direita já estabeleceu as regras do jogo. E ela está tocando o baile. Agora, resta saber se nós vamos bagunçar o coreto, como, quando, em que ritmo, nós vamos ter que reformular isso rapidamente.